E em Arasatuba, situação parecida. Uma manutenção preventiva deixou moradores de mais de 50 bairros com o fornecimento de água instável. E isso tem se tornado rotina por aqui, né? Só pra ter uma ideia, foram 11 manutenções programadas neste ano na cidade. É como se a cada 18 dias, milhares de moradores enfrentassem problemas no abastecimento. Rosimeira acorda cedo todos os dias pra lavar roupa. Isso porque, segundo a moradora do bairro Jardim Atlântico, em Arasatuba, falta água com frequência por aqui. Geralmente eu começo a lavar 6 horas, 7 horas. Pra mim, garante água, que a água de casa mesmo, 11 horas já começa a sair muito pouco. Tanto na torneira, no chuveiro, não tem como. E como eu lavo muita roupa, porque a família é grande, eu tenho que começar cedo. No mesmo bairro, encontramos esta outra dona de casa que também tem dificuldades com os afazeres domésticos. A água sai da torneira bem fraquinha e, segundo ela, é preciso economizar ao máximo para não faltar no fim do dia. Não é certo isso, a gente paga a água certinho, nós sempre tivemos um dia com a água. Eu tenho que esperar um terminar de tomar banho pra poder arrumar a cozinha. Quando não eu preciso lavar a roupa, eu tenho que desligar a água pra poder um tomar banho. Então não é fácil. As interferências no abastecimento de água em Arasatuba estão relacionadas às manutenções realizadas na rede pela Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto da Cidade. Existem dois tipos delas, as programadas e as emergenciais. Alguns trechos têm mais de 80 anos, essas redes de água, e naturalmente apresentam vazamentos. Quando tem vazamento numa rede fina, que a gente chama, que é uma rede, nesse caso dá pra se fazer o conserto sem necessidade de parar. Agora, quando acontece numa rede maior, numa rede grossa, aí sim nós temos que parar, não há como não parar. E aí, às vezes, atinge grande parte da cidade. É igual um carro. Se a gente não faz a manutenção de vida, uma hora dá um problema mais sério e a pessoa fica na mão. Neste ano, a quantidade de manutenções emergenciais já é maior do que o registrado em 2015. Foram 48 de janeiro até agora contra 40 em todo o ano passado. E geralmente são consequências de vazamentos. Já as manutenções programadas foram contabilizadas 11 neste ano, ou seja, praticamente uma a cada 18 dias, o que costuma interferir no abastecimento de mais de 30 bairros da cidade. Segundo o gerente de comunicação e ouvidoria, os moradores terão que ter paciência, já que a rede começa a passar por um processo de modernização, que deve trazer melhorias, mas a longo prazo. Uma das ações prevê a setorização. A setorização, o que é? Hoje, por exemplo, se eu paro determinada rede de água, para-se vários bairros ao redor. Quando, se a gente fizer a setorização, vai dividir a cidade por partes. Então, você necessariamente, se tem um vazamento em um determinado local, você vai fechar a água naquela região somente e consertar. Não precisa abranger todo o resto da cidade. Então, isso é um avanço muito grande, mas é um trabalho que dura bastante tempo também.